Fala aí galera, beleza, aqui quem falava é Troxai, seja bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E vamos continuar, o nosso último episódio paramos exatamente aqui, eu tô com a skin errada Desculpa galera, que às vezes eu jogo, é que às vezes meu irmão joga na minha conta E aí, e aí troca, e aí troca a skin, tá bom, vamos lá galera Não reparem ali atrás com o Gabriel brincando com os bonecos, tá, não reparem Eu vou fazer uma espada de, vou fazer uma espada de ferro, que agora que eu vi que eu tenho uma espada de pedra e não uma espada de ferro É que a espada de pedra é muito parecida com a espada de ferro desse jogo É incrível como é parecida E por que que eu tô com uma capacete de malha? Eu acho que isso vai prosseguir todo o mundo Gabriel, para, o meu canal não tem essas loucuras Para, meu canal não tem essas loucuras, vai Faz isso no seu canal, meu canal não tem essas loucuras Ô Gabriel, você pode brincar lá na sala, por favor? Não Ou começar a brincar depois que eu terminar de gravar? Ai Gabriel, por favor, brinca lá na sala Gabriel, você põe placa em tudo que é lugar? Eu não sei Não, mas eu posso Agora tá fora Não Dick Clever Clever Ah hein Gabriel, para de me trollar Para de me trollar Biel Pô Biel Fui até o final da escavação Vou ter que ir mais pro final ainda Não tem nada Não tem nada, Gabriel Não é aí É aonde? Do lado Aqui? Tem nada Tem nada Nem nada, ó Nada, nada Tipo Fecha Barrante B Bbb Você Bbb Bbb Dficlous Pénd Bbb De Gabriel, por favor. Ai, ai, já começava o vídeo bem, hein? Com uma trollagem do Biel. Com uma trollagem do Biel. Vamos tirar todas essas placas aqui. Que trollagem, hein, Biel? Nossa, agora só pode carregar 16 placas? Nossa, eu não sabia disso. Porque antes dava pra carregar um pack. Ou não dava. Não sei. Ignorem o Biel de fundo, tá? Se der pra ignorar. Eu queria aqueles fones que abafassem o som todo, sabe? Que ficasse só a minha voz no vídeo. Eu queria aqueles fones pra gravar mesmo. Aqueles fones que abafassem todos os sons que tivessem ao seu redor. Creeper! Sai daqui, Creeper! Acho que ele não me viu. Ah! Really? Ah, já começamos o vídeo muito bem. Com uma trollagem e com o Gabriel me trollando. E com esse Creeper maldito que explodiu até. Então, se você já tá gostando do vídeo, já tá gostando dessas trollagens, já tá gostando do... Já tá gostando do conteúdo. Detalhe que não é nada encenado. Meu irmão, ele faz isso sem me avisar. Ele é doido. Sério, galera. Ele faz isso sem me avisar. Ele começa a fazer coisas no meu mundo sem me avisar. E aí faz essas trollagens aqui, galera. Mas não, fiquem... Mas não. Fiquem bravos com ele, tá? Mesmo assim, vocês ainda vão se inscrever no canal dele que eu conheço vocês. Não sei como vocês aturam ele. Nem eu consigo aturar ele dentro de casa. Deixa eu só ver se eu consigo tampar esse resto da grama. Não sei quantos precisa, mas acho que isso tudo tá bom. Maldito creeper. Maldito creeper. Ficou sobrando uma terra. Tá bom, vamos pegar o resto da grama. Pra você ver todos os vídeos. Pra você ver todos os vídeos. Todos os vídeos do Minecraft. Ele tá brincando com as minhas cartas Pokémon, galera. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um vídeo nos meus stories com a minha coleção de cartas Pokémon, tá? Eu gosto bastante de Pokémon. Como deu pra ver no meu canal. Eu não vou pegar essas terras aqui, que eu tenho perfeccionismo e não quero que isso aqui me dê toque depois. Então eu vou pegar essas terras aqui, ó. Que não tem diferença. Isso. Beleza. Aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Tudo aí na descrição. Vamos lá então, galera. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Além de sermos trollados e o creeper explodir aqui. O creeper explodir aqui e fazer o buracão. Então, eu pretendo cavar mais embaixo pra conseguir. Além de sermos trollados e o creeper explodir nossa casa. Eu pretendo minerar mais na nossa mida pra ver se a gente consegue achar diamante. E eles foram eliminados. Ô Gabriel, para de dar spoiler pra galera dos meus stories. Por favor. Para de dar spoiler dos meus stories. Eu tenho que falar dos Pokémon que foram eliminados. Ah, mas daí você tá dando spoiler dos meus stories, Gabriel. Eu vou postar um stories hoje. Tô mostrando minha coleção de Pokémons. Vai lá ver. Vai lá no meu Instagram que eu vou postar hoje. Minha coleção de cartas Pokémon. Que eu pretendo aumentar muito mais ela. Que eu pretendo aumentar muito mais ela. Detalhe, eu tinha um tapo coco. Mas agora eu não tenho mais. Porque meu irmão acabou perdendo ele. Eu tinha um tapo coco GX. Mas agora eu não tenho mais. Mas ela acha que é só comprar o pote dele de novo. Que aí vem ele de certeza. Sabe o pote do tapo coco? Exatamente. Aquele pote lá. Só comprar o pote dele de novo. Que aí eu consigo. Que aí eu consigo ele de novo. Que aí é garantido que vai ter ele lá. E aí quase foram eliminados. Sou o caldo. Eu não vou pegar esses carvão aí. Nem. Eu não vou pegar esses carvão aqui. Talvez eu pegue esses ferro. Que é útil ferro. É útil para a gente fazer mais amardura. Caso acabar. Beleza. E também para compensar as coisas inúteis. Que eu fiz com o ferro no último vídeo. Se você não viu. Vai estar o card aparecendo aí para você. É só ver o último vídeo. Eu tirei o excesso que tinha. E aí eu tirei o place. E aí? Música E aí? E aí? Música na verdade não, o Solgaleu precisa do ataque Sunsteel Strike e o que ele faz é tipo uma investida de metal só que vi, a energia em color duplo isso, vai você fazer o Z dele o Solgaleu, o Solgaleu, o Solgaleu legal Estário 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 O litório E tenta conforto ele grátis Tem uma hierarquia elétrica? Não sei Ai galera Deixa o like por favor Só para eu não ter que passar por esse sufoco Só por eu ter que passar por esse sufoco Que é meu irmão Vocês devem achar que ele é gente fina Mas ele não é não Ele é o capeta Pikachu Use picanha ou zé É incrível como ele não tem bom senso nenhum Tipo ele sabe que eu estou gravando E não fala Deixa eu ficar quieto para o Victor poder gravar Não, ele não tem bom senso 2 Piner Moxcarp Pulosang Merrill For the name Merrill E eu sou o Victor Demiser Sai daqui zumbi Sai o que é o creeper? vai daqui slime boa o que é o creeper nem vi esse creeper comer um pão uma batata um pão um pão um pão israel mas vai ah vamos lá ah vora m vora 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 Tá bom, Gabriel Depois eu faço o ginásio Do tipo Dark pra você, tá É que pra quem não sabe Eu vou começar uma Depois que essa série terminar Eu vou começar uma série de Minecraft Com mod E depois da série de Minecraft com mod terminar Eu vou começar uma série de Pixelmon Esse é bem legal Eu espero que seja bem legal mesmo Mas o que eu quero achar é o diamante Pelo amor de Deus, olha o tanto que eu já Escavei nessa caverna Essa caverna é enorme, mano Nunca vi uma caverna tão grande Mano, ela é imensa Olha isso, mano É até fácil de se perder Porque eu já vou em vários Que eu já fui E aqui já tá vários lugares Que eu já fui Mano, eu quero achar diamante, mano Quer saber de uma coisa? Eu vou escavar pra baixo Pra ver se eu encontro diamante Pra ver se eu encontro diamante Se eu não consigo Se eu não encontrar A gente ainda tá na jornada do diamante Tá, galera? Ainda tá na jornada do diamante O problema é que não dá pra ver Em que camada estamos Não dá pra ver as coordenadas Eu até gostaria que tivesse como ver as coordenadas Mas não dá É só no PC É só no PC que dá pra ver as coordenadas Eu não trago série de Minecraft pro PC Que eu pretendo trazer Que eu pretendo Que eu pretendo Deixar pra série de mod Pra série com mod E pra série com E pra série com mod Do Pixelmon Que o mod Que é a série do Pixelmon Vai ter só o Pixelmon O Ney O Ney Que não pode faltar Que precisa do Ney Que Se você vai jogar Pixelmon Precisa do Ney Pra conseguir ver os Pra conseguir ver os crafting Se não tem que ficar toda hora Vendo na Wikipedia Se não tem que ficar toda hora Vendo na Wikipedia E também O Foi eliminado Também O negócio E também Aquele mod Do minimapa Que é o Journey's Map Também é muito útil Pra conseguir Fazer os waypoints Dos ginásios Das liga Da Pra fazer o waypoint Dos ginásios Do seito Pokémon Do Pokémart Tá Só pra conseguir Ver o negócio Fazer os negócios Tá Então agora O que que a gente faz Galera A gente faz o seguinte Como a gente não tá Encontrando diamante Em lugar nenhum Vamos ter que abortar A missão Vamos ter que abortar A missão do diamante Eu vou me matar Aqui na lava E vou ver o que eu posso Fazer no vídeo Tem redstone Ah mas eu não quero Redstone Eu já tenho Já tenho redstone Suficiente Ai galera Eu quero achar Diamante Galera O problema é que a gente Não acha diamante Eu já escapei Aquela caverna inteira Aquela caverna é imensa Aquela caverna é imensa Galera Imensa mesmo Eu acho que não Escapei ela inteira Inclusive Eu acho que não Escapei ela inteira Inclusive Não Sai daqui Creeper Você não vai me Você não vai me Você não vai Você não vai Explodir em mim Agora não Já explodiu Duas vezes Em mim Não vai explodir A terceira Há monstros Por perto Ah mas que monstro Tá por perto Deixa eu rodear A casa Pra ver Ué nenhum monstro Tá por perto Não entendi Isso daí Aonde Monstros Por perto Ah Ah seu esqueleto Safado Ah o otaku Fidindo Eu fiquei aqui Esperando pra te matar Droga Eu tenho Todo Eu tenho que Todo dia Me lidar Com os meus inimigos Mortais Eu tenho que Todo dia Me lidar Com os meus inimigos Mortais Os esqueletos Já que eu sou otaku Ainda Ainda Monstros Por perto Eu acabei De matar Aquele esqueleto Que mais Tem monstro Ah esse Creeper Eita Que bom que não Explodiu Minha casa Explodiu Só fez Esse buraco Aqui Eu vou ter que Consertar Porque como eu falei Eu tenho toques Eu tenho que Consertar o buraco Se não Já sabe Tá confidindo Agora eu vou te matar O que? Jogar muito Minecraft Me deixou com toque Galera Eu falei Que gostava De Minecraft Ninguém Ninguém Do canal Acreditou Eu jogo Desde a beta Desde 2009 Que lançou A primeira beta De Minecraft Eu jogo Desde 2009 Que lançou A primeira beta De Minecraft Me respeita Gabriel Eu nasci Eu jogava Isso daqui Quando você Ainda usava Fraldas Eu jogava Isso daqui Quando você Ainda usava Fraldas E chupava Chupeta Eu jogava E aí E aí E aí E aí Eu E aí Pikachu Deixa eu esquentar esses ferros que a gente pegou Deixa eu esquentar esses ferros que a gente pegou Que eu vou ter ferro pra caramba agora Olha, dá pra gente fazer uma Dá pra gente fazer um golem de ferro Pra nos proteger Pode ser Eu tenho um pack de ferro, pô Vai sobrar ainda Aí dá pra fazer um golem de ferro E sobrar ferro ainda E eu aposto que tem mais ferro ali naquela caverna Naquela caverna é Naquela caverna é a raia dos ferros Aquela caverna é a raia dos ferros Ah, então vou ter que ficar aqui a noite toda sem dormir Já tá de dia, meu filho Por que eu não posso... Por que fala que há monstros por perto Eu sei do que já tá de dia Eita, tá bugado então Deixa eu fazer mais um bloco de ferro Pronto, mais um bloco de ferro Vou gastar as pepitas aqui pra fazer uma barra de ferro Pronto Beleza Precisa de exatamente quatro blocos de ferro, né Já tá de dia Eu não posso dormir de dia Jogo bugado Tá de dia e ele fala que eu não posso dormir Porque há monstros por perto O jogo tá muito bugado Tá bom Eu vou sair um pouquinho Aí quando os ferros já estiverem prontos Eu volto aqui pra ver Enquanto isso Eu vou, tipo Fazer umas coisas Dele E fica de guarda pra ver se algum esqueleto vai invadir minha casa, tá Tá bom Se algum esqueleto vir Você rói os ossos dele Até ele morrer Até ele morrer Tudo bem Pra que agredir, né Eu já tenho uma cama Não preciso de vocês mais, ovelhas Não preciso de vocês mais Agora que eu não preciso delas Vem um monte Vocês viram que quando eu precisava delas Não veio, não veio nenhuma Eita, uma caverna Será que ela faz parte da nossa caverna? Ou aqui é uma caverna diferente E eu posso achar diamante? Vou pensar pelo segundo Pela segunda hipótese Vou pensar pelo segundo plano Vai, vem diamante Vem diamante Vem diamantezinho do meu coração Vem pro papai diamante Ai, droga Tem só carvão nessa bosta de caverna Tem uns ferro aqui também Mas Vocês sabem o que eu quero, né É aquele diamante gostoso Delícia E sabe o que eu quero É aquele diamante gostoso Delícia Tem um spawn aqui Vamos quebrar esse spawn Ah, esqueleto ainda Meus maiores inimigos Ah, não Ah, mano Agora eu não faço ideia De onde que tava esse spawn Acho que foi pra cá Não foi É, acho que foi pra cá Pica 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 Pega Pica Acho que eu fui pra cá Né, galera Foi exatamente pra cá Não foi? Acho que foi O problema é que essa vila É cheia de roseira, né Aí eu posso morrer A qualquer instante É pra cá É pra cá mesmo Eu acho É pra cá mesmo Caverna cheia de carvão Com alguns ferros também Mas isso não entra no assunto Eu quero é diamante Sai daqui e zumbi Meu corpo é rarig Meu corpo é rarig Meu corpo é rarig Você então fica de olho Pra ver se ele não vai dar Tá cheia de carval Tá cheia de carval nessa caverna aí Caraca Carvalho Sai daqui, Creeper Sai Fica aqui na água Que ele não explode na água Vem aqui, Creeper Vou te atrair pra água Mas você não quer vir, Creeper Falei Foi uma ideia genial Atrair ele pra água Foi uma ideia genial Atrair ele pra água Nossa, uma lava É Outro Creeper Esse te pegou desprevenido Esse me pegou muito desprevenido Agora dá pra fazer bloco pra caramba É, o computador deu descanso de tela Mas eu garanto que ele vai ligar Assim que apertar o botão Falei Pronto Quatro blocos de ferro E uma abóbora Beleza Agora posso fazer um iron golem Pra nos proteger Enquanto isso Já vou guardar aqui As coisas que As coisas Que eu não preciso Por enquanto Vou fazer aqui O golem de ferro Isso Boa Pode andar Golem de ferro Seja livre Beleza galera É isso pro vídeo de hoje Espero que tenham gostado Infelizmente Nós não conseguimos Achar diamante Mas então é isso Eu fui Tchau